Eurico acreditava nessa maneira de zelar pelo futuro do futebol no país. Eu nem vim à festa. Mesmo tendo que enfrentar as dificuldades impostas pela lei Pelé, que defende a transformação dos clubes esportivos em empresas, o que Eurico considera verdadeira loucura, pois isso transformará os jogadores em mercenários, sem nenhum amor pelas camisas que vestem. Tira o microfone daqui, tira o microfone daqui, tira. Então tira o microfone daqui, tira o microfone. Não importa, então tira da frente. Você só faz pergunta idiota. Quer parar? Eu não te dou intimidade para você me perguntar. Acabou, está encerrado. Não tem clima desagradável porra nenhuma. Voltando então ao campeonato. Para mim está encerrado, está encerrado. Está encerrado. O Vasco da Gama, o segretor, para perguntar.